Então pessoal, eu tive que fazer esse vídeo aqui hoje às 12, quer dizer, às 8 horas da manhã Mas não, eu sou retardado, eu não olhei as horas E quando eu olhei as horas, era 9 horas, já tinha passado das 8 Então, vamos para as perguntas Primeiro comentário, James The Wolf Eu tenho uma pergunta Por que você quis colocar o nome do seu canal de Godzilla Rei das Zoeiras? É porque eu sou zoeiro mesmo Três comentários que o Alisson Craft Souza me mandou Vou ler o primeiro comentário É sério que você é namorado da Mothra? Claro, a gente está junto até hoje Segundo comentário do Alisson Craft Souza Em que você foi inspirado? Você parece burro, não está vendo aqui não? Terceiro comentário do Alisson Craft Souza Todoroki é seu amigo? Puts, claro que é, né? Queria que ele fosse o que? Um cavalo?